Pega! Vai! Pode vir! Vai! Passou? Passou! Passou! Pega pra lá! Pega pra lá! Vem, pisa o resto! Pega! Vem, vem! Pode vir! Pega pra cá! Pode vir! Pega pra cá! Vai assim mesmo! Pega pra cá! Só que fica aí! Ai, que medo! Não, tá tranquilo! Dá uma... Vai, minha linda! Pode ir! Vai, vai, minha linda! Pode ir! Vai, minha linda! Pode ir! Vamos! Pode vir! Vamos! Pode vir! Aí, senhor! Tem que dar uma cidadinha que vai subir aqui! Aí! Pode ir! Não! Não! Isso! Isso! Vai indo! Vai indo! Vai indo! Vai indo! Leva! Vai lá! Isso! Vem! Pode ir indo, minha linda! Vai, vai! Presta atenção nele lá na frente, minha linda! Só presta atenção nele lá na minha frente! Vai! 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 Vai lá! Vai lá! Isso, minha linda! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vira lá! Vai lá! Uma ótima motorista! Opa! Devagarzinho! Devagarzinho! Devagar, meu amor! Pode ir! Pode ir, minha linda! Vai! Vamos! Vai! Vai tranquila! Joga! Joga pra lá! É! Pode ir! Vai! Segura o corredor aí agora! Calma! Devagar! Calma! Calma! Devagar! Calma, Tia! Calma que nós vamos lá! Vamos lá! Já passou! Já passou! Valeu, galera! Tô filmando aí! Vamos lá! Ó! Me dá o teu número! Eu quero esse filme! É 9605... Peraí, peraí, peraí! Ali, ali, ali! Como é que eu saí daqui primeiro? Peraí, calma! Tô calma! Tô calma! Tô calma! Deagar, calma! Vai! Tá bom, então! Tem rapaziada ali, ó! Olha lá! Anota aí!